Boa tarde, bem-vindos a mais uma carta semanal do Instituto Mês Brasil. Turma, vou falar essa semana sobre a questão do nazismo e de como se classifica o nazismo no espectro político. Como é que isso começou? Virou um tema quente nos últimos dez dias e tudo começou com um vídeo divulgado pela Embaixada Alemã no Brasil, explicando como funciona o tratamento ao nazismo na Alemanha. Como é a memória e como se trata a questão do nazismo, proibindo, por exemplo, símbolos nazistas, saudações nazistas, ou seja, eles tratam com muita seriedade a questão do holocausto e com muito respeito. Mas lá no meio do vídeo, eles fizeram uma assertiva de que o nazismo é de extrema direita, ou pelo menos houve uma citação de um ministro alemão afirmando que o nazismo era um regime de extrema direita. E como vocês sabem, o nazismo é classificado assim em termos gerais e o comunismo é classificado, o socialismo, no extremo oposto, como sendo de extrema esquerda. E isso suscitou, essa afirmação suscitou uma reação na sociedade, principalmente nas escolas e universidades de alunos que principalmente estudaram o Instituto Mises Brasil, ali no Instituto Mises Brasil nós já publicamos três ou quatro artigos que contestam alguns aspectos dessa classificação, ou seja, questionam-se se será mesmo que sejam polos opostos com nada em comum. E então a revista Época publicou uma matéria criticando esses alunos, chamando de vergonha alheia, o El País chamou de vergonha alheia, a Época criticou também, colocou a posição de que o nazismo é assim de extrema direita e criticou esses alunos e finalmente o Globo também veio publicar um artigo no qual eu apareço citando lá no final, no último parágrafo, algumas citações minhas um pouco fora do contexto, mas colocando ali o que eu de fato acredito. Então eu quero detalhar um pouco mais nesse vídeo sobre essa questão. Então afinal, o nazismo é de extrema direita e é oposto ao socialismo e ao comunismo? Bom, o primeiro ponto que eu gostaria de fazer é que todos nós sabemos que esse eixo unilateral esquerda-direita é muito limitado, muito simplificador e gera muitas confusões. Por isso que os liberais vieram a adotar outros tipos de classificação, como por exemplo o diagrama de Nolan, onde você tem pelo menos dois eixos. Também tem um eixo vertical que é liberdade versus totalitarismo, estatismo. Então você pelo menos classifica em dois eixos num plano bidimensional e não só numa reta unidirecional, o que elimina alguns dos problemas. E que problemas são esses? Por exemplo, eu botei aqui alguns nomes para a gente analisar. Por exemplo, onde você classificaria o Ron Paul, aquele político libertário americano? Tradicionalmente se coloca na extrema direita. A gente sabe que, como liberal e libertário, a gente sabe que não é ali que se deveria classificar. Mas se a gente está falando da classificação geral da sociedade, colocaria o Ron Paul como um sujeito de extrema direita. O Nelson Rodrigues é difícil de classificar, mas pelas suas posições políticas ele seria normalmente classificado como de extrema direita. Embora eu sei que o Carlos Lacerda fez uma crítica a ele, dizendo que no fundo aquilo era um comunismo disfarçado, etc. E o colocaria no extremo oposto. Então vocês já vejam como essas coisas são complexas. O Roberto Campos, onde você classificaria? Provavelmente também próximo à extrema direita. Não você que está assistindo o vídeo, mas certamente a sociedade colocaria o Roberto Campos como alguém na extrema direita. E como é que a sociedade, por exemplo, classificaria o Chico Buarque? Colocaria, possivelmente, na extrema esquerda. O Roberto Freire, político brasileiro, que mais recentemente se tornou mais moderado, disse, inclusive, que o muro de Berlim, na verdade ele brinca dizendo que o muro caiu, foi sobre a minha cabeça. Não caiu, não é caiu na minha cabeça. Ele foi obrigado a rever algumas de suas posições. Mas ele seria um, ele é um comunista tradicional e seria classificado na extrema esquerda. O John Lennon, talvez também, muito próximo da extrema esquerda. Então, por exemplo, duas outras pessoas, onde vocês acham que seriam classificados? Por exemplo, o Jorge Luiz Borges e o Fernando Pessoa, escritores, que são basicamente anarcocapitalistas de doutrina. Não existia esse termo, essa classificação, na época deles. Mas, no meu entendimento, tem inclusive um texto do professor Martin Krause, que eu mesmo traduzi no site do Instituto, demonstrando que o Borges era basicamente um anarcocapitalista. E o Fernando Pessoa, também existem textos demonstrando que ele era basicamente um anarcocapitalista. Onde você vai classificar essas pessoas? E, para complicar de vez, então, junto do Ron Paul, do Nelson Rodrigues e do Roberto Campos, você está colocando Hitler e Mussolini. E, junto de John Lennon, Roberto Freire e Chico Buarque, você está colocando Stalin e Mao Tse-Tung. Então, você veja que essa classificação, ela confunde, porque essas pessoas não deveriam se misturar. Não deveria ser uma classificação que cause essa agregação de pessoas completamente diferentes entre si. Portanto, como que se deve classificar, então, o nazismo e o comunismo? Existe outra forma de fazer? Eu costumo olhar, mais do que em duas dimensões, eu costumo olhar sobre três eixos. Liberdade econômica, liberdade individual e autoritarismo. Seriam três eixos. Então, liberdade econômica, pouco ou muito, liberdade individual, pouco ou muito, e autoritarismo, pouco ou muito. E aí, as coisas começam a ficar um pouco melhores, porque você colocaria, por exemplo, o Ron Paul seria muito pouco autoritário, então, estaria no eixo bom, vamos dizer assim, no ponto bom do eixo autoritarismo, ou seja, zero autoritarismo. Ele estaria na melhor parte do eixo de liberdade individual e também na melhor parte de eixo de liberdade econômica. Ou próximo na liberdade individual, porque alguns vão fazer uma crítica ao aborto, e aí tem uma grande discussão que não cabe aqui, mas ele estaria próximo dos melhores pontos desses eixos em termos da ótica da liberdade. Mesma coisa o Nelson Rodrigues, mesma coisa, provavelmente, o Roberto Campos. Já o John Lennon, Roberto Freire e Chico Buarque, eles estariam em liberdade econômica, eles estariam no lado errado, comparado com os liberais libertários. Na liberdade individual, eu acho que muito similar, com várias nuances a discutir, porque toda pegada deles é uma pegada de marxismo cultural, mas em muitos aspectos haveria alguma similaridade no eixo de liberdade individual. E no eixo de autoritarismo, eles possivelmente estariam piores que esses outros que eu mencionei, embora eles não concordariam, mas eu veria a visão deles um pouco mais autoritária do que esses liberais libertários que eu mencionei. Portanto, se você tem mais variáveis e mais eixos, a coisa fica ao menos um pouco mais clara, porque o objetivo dessa classificação e de qualquer classificação é uma melhor compreensão do mundo. Então, se você tem, como eu mencionei antes, um eixo único, onde você mistura gente que não se combina de forma alguma, como eu mencionei, essa classificação de pouco está ajudando. Bom, eu não sou um profundo conhecedor da história da classificação de esquerda e direita, de como isso tem origem lá, perto da época da Revolução Francesa, de quem se sentava à esquerda do rei e à direita do rei, e depois de qual foi a origem que levou a essa classificação em geral. A gente sabe que o lado da direita normalmente está associado a conservadores, a um pouco mais de ordem e hierarquia, a um pouco mais de sentimento de cultura nacional, esse tipo de coisa. O lado esquerdo está mais ligado ao globalismo, ao igualitarismo, igualitarismo, etc. Então, estaria mais do outro lado. A liberdade fica perdida nesses dois extremos aí. Então, a liberdade fica um pouco mais confundida. Muitos até colocam do lado da esquerda. Mas, teve toda também uma discussão, pessoal, porque o nazismo, até o nome e a criação do partido, vieram de uma mudança de nome do Partido Trabalhista Alemão para Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. E o próprio Hitler também mencionou que eles eram socialistas e que eles tomariam esse rótulo dos comunistas que seriam falsos socialistas. Quando, na verdade, o socialista é verdadeiro e de sabor nacional, mas não de sabor global, como era o socialismo tradicional, o Hitler falou que ia trazer de volta a política. Então, existe também uma alegação de que o nazismo, na origem, também se classificava como socialista. E aqui a gente viu que, na reportagem da época, houve um tratamento maroto à entrevista que o Hitler deu em 1923, se não me engano, onde ele descreve isso em detalhe. E a época marotamente parou justamente na frase onde o Hitler dizia escolhemos nos chamar de nacionalsocialistas, nós não somos internacionalistas, o nosso socialismo é nacional. E outros trechos assim. Na própria declaração de guerra que o Hitler faz aos Estados Unidos, ele diz que se contrapõe, como sempre se contrapôs, ao capitalismo. Então, ele se colocou no eixo oposto ao capitalismo. Bom, quais foram as características na prática? Vamos analisar um pouco na prática, porque a questão da doutrina original, das intenções de cada regime, eu deixo para os teóricos, das origens e tal, eu prefiro, como um prático nesse aspecto, olhar como isso era levado na prática. E, na verdade, o nazismo tinha um desarmamento rigoroso, assim como o socialismo, ele tinha perseguição e intolerância com opositores, assim como o socialismo, ele tinha um controle da economia tremendo. Embora não fosse como o socialismo, onde todos os meios de produção estavam concentrados no Estado, o nazismo, ele nominalmente permitia que a propriedade privada de uma determinada empresa ou de meios de produção estivesse no seu nome. Mas eles nomeavam o gerente de produção, eles diziam quanto precisaria produzir, para quem precisaria produzir, a que preço, ou seja, havia um grande controle de preços. Então, na prática, o nazismo funcionou basicamente como o socialismo no aspecto econômico. Mas não foi só no aspecto econômico que se comportou como o nazismo. Também no aspecto individual, havia um tremendo controle do indivíduo. O indivíduo era relegado ao terceiro plano. Aquele era um regime que defendia que o bem comum e a nossa pátria está acima de tudo. Então, portanto, era o Estado por cima dos indivíduos. Tudo dentro do Estado, como Mussolini dizia, nada fora do Estado. O nazismo é muito parecido com essa doutrina. E o socialismo, como vocês sabem, também classifica as pessoas em classes. No caso, proletários e burgueses, ricos e pobres. E o nazismo, ele não o fazia de forma global, dessa forma, olhando o mundo como um todo, mas ele também classificava as pessoas em classes. Alemão versus os outros, arianos versus os outros, judeus são os que não se devem permitir nada. Então, eles viam também, toda a ótica de como olhavam a sociedade era uma ótica de classes, típico do socialismo e do marxismo. Então, também havia essa semelhança. E isso também ajuda a explicar por que algumas pessoas dizem, olha, o nazismo e o socialismo tinham quase tudo em comum, tanto economicamente, quanto no aspecto de liberdades individuais. Portanto, eu não diria que eles sejam de esquerda ou direita. Eu só diria o seguinte, se você prefere classificar o socialismo como de esquerda, você deveria também classificar o nazismo de esquerda sob essa ótica de liberdade individual e liberdade econômica. E até no eixo autoritário, como eu mencionei antes. Então, nos três eixos que eu acho mais relevantes para classificação, eles estariam no mesmo ponto de cada eixo, ou seja, muito similares entre si. Um autor austríaco que a LVM vai publicar, o Erich von Kuhnwalt-Ledin, ele também tem dois livros, o Liberdade e Igualdade e o Esquerdismo, do Saad e Marx ao Hitler e Marcuse, onde ele também argumenta que o nazismo foi um regime de fortes tendências esquerdistas. Ele chama de movimento democrático para derrubar as formas antigas de sociedade, ou seja, ao contrário do que seria tradicionalmente classificado na direita, que respeita a tradição, respeita o regime atual. Não, eles eram fundados justamente para suplantar o velho regime, inspirados na Revolução Francesa e usando as forças do igualitarismo, do conformismo, do materialismo e da centralização que eu descrevi. Então, é um pouco do... A gente poderia aplicar aqui o teste do pato, o famoso teste do pato, aquele primor do raciocínio indutivo, que diz o seguinte, olha, se tem um pássaro, se parece com um pato, se nada como pato, se anda como pato, eu vou chamar de pato. E é isso que parece que acontece, porque Mao, Stalin, Hitler, Mussolini, nos três eixos que eu mencionei, eles estão muito pertinhos uns dos outros. Então, chame de esquerda ou chame de direita. Mas, se você quer explicar o mundo de uma forma melhor, clara, explicativa e não confusa, esse é o objetivo de toda a classificação, você deveria classificar esses sujeitos todos pertinhos uns dos outros. Deixo um abraço a todos.